A Prefeitura Municipal de Montenegro, através da Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde, inaugurou na Praça Rui Barbosa o Totem, para a conscientização sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Bom, esse Totem tem o objetivo da gente informar as pessoas de tudo que vem acontecendo em relação ao mosquito em Montenegro. Como a gente está tendo uma concentração muito grande do mosquito em Montenegro, a gente está tentando eliminar ele, só que para isso a gente precisa de toda a participação da população. Então, o que a gente vem junto a esse Totem pedir que a população observe, avalie e nos ajude no controle do Aedes? Nós, da Vigilância e da Saúde, o risco sanitário mais eminente que temos, em função da quantidade de focos, da época de calor, chuva, nós estamos bem preocupados com a questão da possibilidade de termos as doenças em Montenegro. Então, o Totem vai servir para ampliar a questão da informação para o cidadão. Hoje a gente tem essas informações disseminadas pelos meios de comunicação geral, mas é uma forma de ampliar essa informação para tomarem cuidado, que o mosquito já está com infestação em muitos bairros. Então, a gente vai estar atualizando essa informação. Em princípio, todo mês a gente vai botar um mapa de risco para o Aedes aegypti aqui nesse Totem. O Totem foi criado dentro do princípio da sustentabilidade, com o objetivo de informar a população quais os bairros onde já foram encontrados os focos do mosquito em Montenegro. A gente, assim, como Secretaria de Saúde também e como Prefeitura, a gente tem que dar exemplo de sustentabilidade. Esse Totem, ele pertencia à antiga farmácia popular, que teve muitos anos sediada ali junto ao HM. Então, esse Totem, ele, na verdade, ele foi, ia para os bens inservíveis, que a gente chama. Então, a gente tentou resgatar e aproveitá-lo da melhor forma possível. A questão da sustentabilidade mesmo, é um objeto que ainda pode ter serventia e com uma causa muito nobre, que é a informação do cidadão.